Como eu sempre falo para vocês, comportamentos agressivos, eles não surgem do nada, tá? Eles sim aparecem, eles vão aparecendo aos pouquinhos e a gente, por não saber como resolver, a gente pode aumentar esses tipos de comportamentos. Esse comportamento que poderia ser um comportamento agressivo, entre aspas, tranquilo, ou algo que fosse fácil de ser remodelado ou corrigido, se a gente não sabe o que fazer, a gente só gera grandes problemas aí e o aumento do comportamento. Então a gente tem que ficar muito atento a qualquer tipo de comportamento agressivo. E eu posso falar até de uma simples brincadeira. Às vezes aquela brincadeira, o pessoal que gera a brincadeira de mordida. A brincadeira de mordida, ela sempre começa com uma mordidinha besta. Com o passar do tempo, a brincadeira de mordida vira uma mordida mais forte. Isso pode gerar sim um comportamento agressivo do cachorro. A brincadeira de mordida, ela sempre começa com uma mordida.